É tipo assim, ó É mais um dia Vem então, vem então Hoje acordei pra fazer minha escolha Ser muito mais ou apenas comum Olhei dentro do peito a resposta E só tinha a opção de ser número um De manhã cedo o som já tá batendo Fico afastado de quem só reclama Pra ser melhor derruber meus limites E não vou pra isso nem saio da cama Porque fiz por ontem e não tive frescura Quem tá moscando já comeu poeira Faço meu nome só com meu esforço Definição da força verdadeira Contra mim mesmo, todos os dias Reafirmo minha fama é crescente Faço história, foquei no agora Perguntam de lendas, eu falo presente Hoje acordei decidido e não paro A meu por hora, a meta reforçada Nada de sono, evito a preguiça Viela na rua, troquei de calçada Meu dom é meu foco, meu foco é aro Grito bem alto, não me envergonho Todos os dias vou me levantar pra lutar E viver a altura do sonho É mais um dia pra correr Mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver Mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer Mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer Mais um dia pra cantar É mais um dia pra correr Mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver, mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer, mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer, mais um dia pra cantar É mais um dia de perdas e ganhos A chuva desce, esse é meu segredo Nenhuma dor vai se manter eterna Por isso como samurai eu não cedo Temores vão tentar me nafragar Nesse momento meu ódio se ergue Pois desconhecem que sou perigoso Nesse oceano eu sou iceberg Não paro por nada, mais um dia vivo Quando mudei esse mundo tremeu Eu sou o não e resposta direta pra aquele não Que a vida me deu, ando sem pressa Revigorado, inseguranças me chamam e vão Fortes não param por causa de quedas Levantam do chão como lendas que são resistir a pressão É fácil de ver em quem se reforça e sempre melhora Quem presencia essa força absurda de seguir lutando Percebe na hora pra ser o que quero Fiz a promessa, grito bem alto, não me envergonho Todos os dias vou me levantar pra lutar e viver a altura do sonho É mais um dia pra correr, mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver, mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer, mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer, mais um dia pra cantar É mais um dia pra correr, mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver, mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer, mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer, mais um dia pra cantar Lá que passada aprendi a lição, pensamento forte, planejo caminhos A confiança me nutre, por isso não temo na rota encontrar espinhos Bem consciente daquilo que quero Viso meu sonho nunca foi a esmo Tenho energia, tenho disciplina Pra poder rivalizar comigo mesmo Acima da dor real sem meu valor O sonho me chama, não posso encobrir Esse rigor vai fazer o sabor De cada vitória se sobressair Mas um dia na conta Hora do show, ligeiro olhar afiado sem falta Vejo o valor desse foco que tenho E perceba que a cotação já tá bem alta Mas um dia chega pra tentar de novo Convicções me carregam ao céu Representante dos objetivos Que tem o meu dom é fazer meu papel Lá no passado eu fiz a promessa Grito bem alto, não me envergonho Todos os dias vou me levantar pra lutar E viver a altura do sonho É mais um dia pra correr Mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver Mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer Mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer Mais um dia pra cantar É mais um dia pra correr Mais um dia pra sonhar Mais um dia pra viver Mais um dia pra jogar Mais um dia pra vencer Mais um dia pra tentar Mais um dia pra fazer Mais um dia pra cantar Mais um dia pra cantar Mais um dia pra dormir Mais um dia pra correr Mais um dia pra cantar